Nós vamos conhecer aqui a história de amor Vem comigo, me dá a mão a senhora Tá aqui, vem comigo, vem pra cá Vamos conhecer a história de amor que vem mexendo com a pequena cidade de Santo Antônio do Aracanguá Os dois já sonham com o casamento Estão se esforçando bastante pra realizar a tão sonhada festa Mas antes de falar de como eles estão usando a criatividade Pra angariar o dinheiro pro casório Pra conseguir o dinheiro pro casamento Ah, eu quero saber, você de casa, eu tenho certeza que também Como é que esse romance começou Tô curioso, vamos lá Solta a música romântica edição E você aí de casa, prepare o coração Porque nós estamos chegando aqui em Santo Antônio do Aracanguá Pra conhecer uma história de amor A história começa dentro de uma igreja Vamos conhecer então Jéssica e Michael Olá, tudo bem? Prazer Liviane Prazer, Jéssica Tudo bem? Primeiro contato, aí eu fui ver ele louvando lá na igreja Aí eu falei assim, eu vou mandar uma solicitação de amizade pra ele no Face Aí eu mandei Aí foi, a gente começou a conversar Aí eu não dei muita boa Falei, não vou conversar com ele não Tipo, sabe, com aquele receio de você se aproximar muito e se machucar, entendeu? Aí um certo tempo a gente se viu na igreja a primeira vez Aí a gente começou a ter o contato Eu falei assim, ah não, vou dar uma chance Mas antes de tudo disso, eu comecei a orar Pedindo pra Deus mostrar qual era o caminho certo E o Senhor foi e nos confirmou que esse era o caminho que Ele tinha pra nós O casal está apaixonado E acredita que o relacionamento faz parte de um grande propósito de Deus Desde o momento que eu conheci ela Eu comecei a saber que Deus já tinha um propósito muito além do que eu imaginava Ou que ela imaginasse Foi muito forte E você está feliz? Muito feliz Estou... Ixi, nem tem como palavras pra descrever E está na hora de conhecermos o cupido dessa história A Sibeli Sibeli, me fala então Por que você decidiu ajudar a Jéssica e o Maicon a se encontrarem? Então, né Porque primeiro, ela é muito amiga, né A gente é amiga de hoje pequena, né A gente se conheceu, a gente tinha oito anos E é uma amizade bem longa aí E a gente sempre conversando Ela sempre reclamava, que se sentia muito sozinha Aí o dia que eles chegaram Acabou o cifo oculto Eu mandei mensagem pra ela Falei assim, ó amiga Chegou um rapaz na igreja Eu acho que ele vai fazer seu tipo, né Ele é bonito, ele é uma gatinha e tal Aí ela falou assim Si, eu não quero me apegar a ninguém não Já sofri demais Falei, não, mas tenta, tudo Aí ela viu uma live dele, né Ele cantando Porque ele canta no Ministério do Louvor E ela viu uma live dele Mandou mensagem pra mim Esse menino que você está falando É esse sim Aí acho que já surgiu o interesse da parte dela Depois que começaram a namorar Ficou difícil desgrudar esses dois É por isso que a vontade de selar essa união Já virou um sonho Mas a dificuldade financeira atrapalha Tenho esse sonho de fazer uma festinha pra minha família Pros meus amigos, né Pra aquelas pessoas que estão do meu lado Me apoiando, me incentivando, né Porque querendo ou não Se eu for parar em todas as barreiras da vida Nada na nossa vida vai dar certo Porque barreiras vêm Mas a gente sempre tenta ultrapassar as barreiras do dia a dia As barreiras que vêm, né Porque querendo ou não No meio disso também Vêm algumas palavras negativas Que as pessoas Tem pessoas que não acreditam nos sonhos deles E também não quer que a gente acredite nos nossos sonhos Né Aí a gente só não dá o ouvido e vai Continuando E segue adiante Com a ajuda de amigos e familiares Eles se mantêm firmes no desejo de união Eu agradeço muito Porque eu sei que se fosse só pela minha vontade Pela vontade dela Hoje nós não estaremos prestes a estar casando Porque a ajuda dessas pessoas está sendo essencial para mim e para ela E se depender também do amor desses dois O sonho logo será realizado Eu pretendo ser um bom marido Que esteja do lado dela Esteja apoiando ela nos momentos bons e ruins da vida dela Eu vim na vida dele para completar ele Para ajudar, né Para nós sermos um só na fé Porque quando um cai e o outro está para se levantar Porque ele é uma pessoa muito especial para mim E eu amo ele demais E eu creio que eu vou ser uma excelente esposa para ele E a história ainda não acabou No próximo bloco vamos ver como o casal está usando a criatividade Para arrecadar dinheiro para o casamento Agora nós vamos ver quais ideias eles tiveram Para juntar, ó, uma graninha e para fazer o casório A cidade toda está colaborando Para realizar o sonho do casamento O casal decidiu usar a criatividade Foi assim que surgiu este bazar Com peças usadas Uma das iniciativas para conseguir arrecadar dinheiro Jéssica, vem cá Me fala como que surgiu essa ideia Então, a gente estava... Eu estou num grupo de noivos, né Onde eu vi várias noivas relatando Que estão com dificuldade Porque hoje o custo para fazer casamento é muito alto Aí um dia eu estava sentada assim no sofá Eu falei assim Deus, o que eu vou fazer para ter uma estrutura Para poder ter algum orçamento Para poder estar pagando algumas despesas do casamento, né Aí veio a ideia de eu estar vendendo peças usadas Aí eu falei assim Nossa, é uma ideia interessante Aí eu fui e perguntei para algumas amigas minhas O que você acha, né De a gente estar podendo fazer isso Todas elas falam assim Não, é uma ideia excelente Aí umas já começaram a pedir roupa, sapato Aí eu falei assim Meu Deus, e agora onde que eu vou arrumar roupa? As coisas para eu poder estar trazendo para o bazar, né Aí eu comecei a colocar nas redes sociais Com as pessoas que eu tinha mais intimidade Comecei a pedir, né Falando assim que era de coração O que podia vir era bem-vindo E foi uma causa boa Porque tem vezes que eu estou aqui no bazar As pessoas chegam já trazendo roupa para mim Sabe, pessoas que eu nunca imaginei na vida Vem me ajudar Vem me ajudar Dar aquele ombro amigo, né Eu posso dizer dessa maneira Um ombro amigo Um ajuda numa forcinha Outro ajuda ali E é assim Por isso que fala A união faz a força, né E aqui não tem só roupas, não Tem calçados, acessórios Tudo para as pessoas realmente encontrarem Aquilo que serve, né Me fala um pouquinho Por que você decidiu participar Vir aqui Eu achei uma iniciativa boa da Jéssica Ela me convidou para vir nesse bazar Até porque, né São peças muito baratas É uma história muito linda de amor dos dois E a gente está aí para contribuir para essa história Que chega até o casamento Vai ser um casamento muito lindo, eu creio Aqui todo mundo ajuda Todo mundo trabalha Aqui está a mãe Ela, né, quer casar e o dinheiro da gente é curto Então eu falei para ela Vamos fazer o impossível, né Para ver se dá certo E não tem dessa de só mulher ajudar, não O homem também tem que ajudar, né, Marco E aí, me fala o que você achou dessa iniciativa Dessa ideia da Jéssica de fazer o bazar Bom, essa iniciativa foi bem inovadora, né Eu gostei muito porque É como a gente não tem tantas condições Para poder fazer o casamento Mas teve essa boa ideia de fazer Eu gostei muito, aproveito E de que forma que você ajuda aí? Falta o pessoal, divulga? Como que eu posso, eu, sabe Eu falo com os meus amigos É um ajudando o outro, né Para a coisa ir para frente E é um trabalho de formiguinha E é a comunicação boca a boca mesmo Com certeza Além do bazar, tem uma outra iniciativa aí do casal Que é a venda de... Geladinho, né Conhecido mais como gelinho E trufas também Olha que legal, gente Aqui dá licença, Jéssica Sim, fica à vontade Aqui tem os gelinhos, né Os jujus, né Isso Cada lugar chama de um jeito Cada região Cada região De um jeito E aqui as trufas, gente Quais os sabores que você faz? Tem tradicional Ninho com Nutella Nutella, maracujá, limão Tudo aqui eu faço do gosto do cliente Se o cliente falar Eu gosto de tal sabor Você vai lá, pesquisa e faz Eu vou lá, pesquisa e faço E eu não poderia ir embora Sem antes provar uma das peças do bazar do casal Você acha que esse vestido Esse vestido tem esse macacãozinho Não sei se você gosta Olha, tá bem bonito mesmo Eu vou continuar dando uma olhadinha aqui, viu, gente Porque com certeza eu vou achar uma peça bacana E é um preço bom desse E ainda vou conseguir ajudar, né Ixi É um preço bom, né E querendo ou não Você tá ajudando uma pessoa Realizar os seus sonhos, né Às vezes as pessoas olham e falam assim Ah, mas eu vou lá pra poder comprar uma peça Assim, num bazar Mas muitas das vezes eu vejo que as pessoas vêm aqui Mas é pra ajudar, né Incentivar Porque hoje em dia Se você tiver algo que te incentiva Você chega naonde que você quer Você chega no seu sonho Ficou linda Vem cá, Jéssica Que linda Gostou? Vai ser minha modelo agora no bazar Tá aí, gente Achei uma maneira de ajudar a Jéssica Você modelo no bazar dela Ai, que tudo Ficou bom mesmo, né Ficou maravilhoso Ficou lindo E é assim Com criatividade Perseverança E ajuda de amigos Que o casal está cada vez mais perto Do sonhado casamento Ficou